Há seis anos, a ONG Elixo presta serviço importante em Londrina. Computadores, aparelhos de som e eletroeletrônicos que não servem mais são recolhidos e os que são recuperados são doados a instituições. 60 toneladas de eletrônicos chegam aqui todo mês, sete vezes mais do que há cinco anos. Neste barracão são separadas as partes de plástico ou metal. O material é vendido para empresas de reciclagem, mas muitas peças podem ser reaproveitadas. Estas passam por reparos e são colocadas à venda na sede da ONG Elixo. Muitas dificilmente seriam encontradas em lojas de departamentos. Tem muita coisa que a pessoa vem buscar, como é o exemplo de tocar disco, como é o exemplo de placa de som. São coisas que a gente vende bem mais abaixo do que o valor de mercado, e a gente tem aqui um sobra. Mas nem tudo que vem para cá é lixo. Por isso, a ONG montou um bazar de eletrônicos antigos e também de seminovos, como laptops, impressoras e TVs digitais, que estão em bom estado de funcionamento. Tudo isso havia sido descartado, de filmadoras a máquinas de escrever. O preço é menor que o de mercado, e muitos aparelhos, especialmente computadores, são doados a instituições que precisam. Já doamos, desde quando a ONG abriu em 2008, mais de 800 computadores. Não só computadores a gente doa, mas a gente doa televisão, a gente doa máquina de lavar. Várias instituições já foram contempladas com esses materiais que vieram aqui em tese para ser descartados. Desde 2008, a ONG Elixo trabalha com esta forma inteligente de evitar que materiais eletrônicos sejam descartados irregularmente. Ao recolher e encaminhar os equipamentos, a organização não governamental ajuda a natureza e gera renda. Nove pessoas trabalham aqui. Para este ano, o objetivo é aumentar a coleta em Londrina e região. A região sul, no caso, já tem uma agenda para começar. A região norte, uma outra região, a região oeste, a região leste e a região central. A gente busca parceiros, a gente busca pessoas que estejam interessadas, empresas que tenham condições de contribuir com o espaço, que tenham condições de contribuir com divulgação. Tudo isso são ações que podem trazer melhorias na coleta, nesses pontos que a gente vai instituir. O lixo é uma mina de ouro. O lixo é uma mina de ouro. Ainda mais em uma cidade como Londrina. Por que eu falo isso? Você tem regras que você precisa respeitar. Você tem leis que você precisa respeitar para destinar o seu lixo. Caso contrário, você é multado e um monte de coisas ruins acontecem a você. Em Londrina, para vários tipos de lixo, nós temos uma empresa habilitada para receber esse lixo. Uma empresa com todas as licenças. Ou você paga para eles ou você joga em qualquer canto. E pode ser multado, pode ser preso. O que o trabalho que essa ONG está fazendo é um trabalho que, bem gerenciado, dá dinheiro, irmão. Porque o lixo dá dinheiro. Agora, tem que incentivar algo, tem que apoiar, tem que fazer acontecer. E isso é bom, inclusive, para as empresas que não precisam recolher esses eletroeletrônicos. Porque a tendência é essa. Produzir o papel, você vai ter que recolher. Produzir o computador, tem que recolher. A fábrica é a pilha, tem que recolher. Esse é o caminho. A ONG, e já é assim, né? A ONG e lixo fica na rua Hermelim do Leão, 385, na Vila Portuguesa. O telefone é o 33390475.